A Bárbara vai falar primeiro. A Bárbara e eu acabamos de participar de um grande evento sagrado na parte sul do Ohio, nos Estados Unidos. Então, foi um evento pela paz mundial na energia da água, num local sagrado que se chama Serpent Mound, que é um morro que tem algumas inscrições em forma de serpente, em forma de cobra. E no momento do equinócio da primavera no hemisfério norte, a humanidade, especialmente os índios nativo-americanos, eles honram as sementes que começam a crescer. Ao mesmo tempo, eles também honram a água. E nós, eles acreditam que tudo tem consciência, incluindo as sementes e a água. Conforme o Dr. Massaro Emoto demonstrou ao mundo, trazer energias positivas vai influenciar essas sementes a crescerem de forma frutífera. Isso é importante porque as sementes estão ligadas à nutrição. Se elas crescem com saúde, elas vão dar ao mundo comida saudável, às pessoas, aos animais e aos pássaros. Como todos sabemos, comida saudável pode influenciar a saúde, incluindo a saúde da Mãe Terra. E no momento exato que entra o equinócio, quando nós abençoamos o elemento água, isso vai trazer saúde para toda a água do planeta. E todo mundo vai ser nutrido pela água, sendo retribuído com saúde. Lembre-se que 80% ou 90% do nosso corpo é composto de água. A parte fundamental da cerimônia é a saúde da Mãe Terra. E essa saúde está dentro deste quadro de paz durante este momento de turbulência. E Serpent Mound, este monte, é um local importante para manter esta cerimônia. Tem muito poder ali. Muita energia, grande energia. Novamente, tudo tem consciência. E quando um local de poder, como é o Serpent Mound, recebe uma grande quantidade de atenção, de amor e de energia positiva pela paz, então esse local sagrado emana e emite essas energias para o resto do mundo. Então, uma pessoa pode esperar que ver fisicamente é uma forma de atingir grande paz que é reenviada ao mundo. Eu quero acrescentar aqui que todos nós lá na conferência cantamos de forma espontânea Feliz aniversário, Mãe Terra. Porque para nós, a Mãe Terra começou um novo mundo de paz. E sim, nós queremos cantar Feliz aniversário para ela. O início de uma nova vida. E agora vamos ouvir a Margaret. Eu queria ouvir da serpente qual era o significado de elas estarem presentes nesse morro sagrado durante o equinócio da primavera de 2016 no hemisfério norte. O espírito da serpente diz é o começo da primavera. É um novo começo para a Terra que, na realidade, está reiniciando uma nova fase. Eu, a serpente, estou em casa, na água e na terra. Eu tenho e mantenho e personifico a vida elétrica de toda a força da criação do planeta. Todas as formas de vida têm isso. A força divina pode ser usada para a criação ou destruição. A prece e a meditação direcionam essa força de vida de uma forma positiva, expandindo. É por isso que as sementes e a água são trazidas a esse local sagrado, um dia poderoso do equinócio de primavera. O amor consegue mover montanhas. O amor consegue construir cidades. O amor consegue acalmar as águas. O amor pode criar jardins. Fazer com que as árvores cresçam. Fazer com que todas as coisas prosperem. O amor fortalece essa energia da vida vital. O amor está livremente disponível. Ele não pode ser levado. Ele está sempre lá. Esta é a energia eterna, a grande força que está dentro do coração, a nascente do amor dentro do coração. Olhe para a palavra spring, que significa nascente, primavera. Tem muitos significados. Tantos significados. Spring, uma das traduções é o som da água borbulhante, da água pura. Spring equals the return of the growing season of plants, trees, vegetables, flowers with the return of the light. Outra tradução da palavra spring, o retorno da época que todas as plantas crescem, as árvores, os legumes, as flores, na hora que eles olham e retornam para a luz. Spring significa, é igual a você dar um pulo e agir. O dia. Este dia mantém todos esses significados. As pessoas se reuniram nesse santuário e receberam todas essas mensagens. Elas estão profundamente conectadas com as águas do seu ser. Você sabe aquilo, você vê aquilo que você pode encontrar quando você acalma a sua mente e fica quieto. Para receber as mensagens da terra através do coração. Essas linhas serpentes são linhas que estão cada vez mais direcionadas de uma forma curva, ondulada. Essa é a verdade de toda a natureza. O amor projeta a canção. A serpente canta no seu movimento. O ser humano canta com o ar, com a garganta, com a mente e com o seu coração. Que a sua voz possa ser usada para orar e para ajudar a crescer todas as coisas. É por isso que as pessoas se reúnem nesse local sagrado, o Serpent Mound. nos dias sagrados da Mãe Terra, nos equinócios, nos solstícios e todos os dias. Caminhe em paz. Vão em paz. Dê amor a todas as pessoas que vocês encontrarem. Seres humanos. Plantas. Animais. Pedras. Serpente. Planeta. E além disso tudo. Muito obrigada. Muito obrigada, Margaret e Barbara, por serem parte da minha vida e por compartilharem. Que ótima experiência. Nós temos uma imagem do Serpent Mound, se vocês gostariam de ver. Claro. Elas vão mostrar uma imagem, para quem está assistindo na internet, depois quem for ver a gravação, da foto do Serpent Mound. Esse é o local onde nós estivemos no final de semana. E aqui é o local onde mostra onde o sol nasce, justamente marcando o equinócio da primavera. Muito obrigada. Obrigada, Margaret. Obrigada. Vamos fechar os olhos, nos concentrando em nossos corações. Estamos mais uma vez reunidos, em nome de Deus Pai, te abrindo, agradecendo a presença de nossos guias espirituais, seres elementais e natureza, irmãos e planetários, membros da Grande Estade Branca Universal. Oferecemos irradiações e bênçãos deste momento, a vitória da humanidade, para que juntos possamos criar a paz. Bem amado Pai, agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos reunidos em Vosso nome e servir a luz. Bem amados seres presentes, nossos guias espirituais, seres elementais e natureza, irmãos e planetários, membros da Grande Estade Branca Universal. Que juntos, no compromisso com a nossa verdade, possamos impulsionar as energias de um novo tempo, para que se cumpra em nós a precipitação de um novo caminho através do respeito aos valores humanos, das energias maiores de paz. Pedimos bênçãos especiais aos dirigentes governamentais do Brasil, o berço do novo milênio, aos pais, enquanto conflito e guerra, e a todos os seres na nossa bem amada Mãe Terra. E que rapidamente possamos fazer as melhores escolhas a cada instante, criando uma vida melhor e um mundo melhor. Visualizemos do centro do universo um tubo azul que desce e envolve cada um de nós, na chama da proteção do bem amado Arcanjo Miguel, na planta de nossos pés, plataforma de luz violeta que transmuta e purifica tudo em nós a nossa volta, que não seja harmonia, equilíbrio, paz e luz. Visualizemos ao redor de nossos corpos círculos de luz azul, dourado, rosa, branco, verde, rubi e violeta que se expandem e envolvam a humanidade. E vamos abrir nossos corações como um grande sol rosa na chama do amor e radiar amor incondicional ao centro de nossa Mãe Terra, ao Espírito Gaia, a todos os seres elementais da natureza, fogo, terra, guarieta, aos bem amados, hélios e vesta, virgo e peler, ares e tolento e lunara para que na celebração da vida possamos sustentar as energias de equilíbrio, maestria e ascensão. Vamos irradiar amor a todos os seres que buscam um caminho rumo à própria paz, que rapidamente encontrem o caminho mais consciente em sintonia com o poder maior de Deus. Invocamos pelo poder, presença e bênção de todos os seres da Flávia Branca e Versal para que se cumprem em nós a vontade divina. Salve, torce, aposta, a unidade do espírito possais revelar a chama da bem-aventurança onde todos os reinos deverão consagrar suas vidas na luz da vitória para que assim possam perpetuar a força maior da consciência através da materialidade nas energias maiores do amor incondicional e da vossa saúde. Visualizeis a vossa frente um grande sol dourado que os ilumina e abençoa para partir a força da vossa consciência crítica possais iluminar vossos caminhos na chama da paz. Em nome do presente de vossos guias espirituais salve, torce, aposta, a paz, a unidade do sábado que os ilumina e abençoa através de todos os seres da natureza para que nas energias de fogo legal e hétero a humanidade concentre esforços na força do amor incondicional. Visualizeis todo inconsciente coletivo da humanidade sustentado na chama verde esmeralda para que na força do poder, da autocura e da concentração todos irmanem suas energias e esforos através da fé e reatingam as energias maiores do amor incondicional e a força que é a sintonia única que neste momento atrai todo o protótipo inicial de uma nova força motriz através da luz daquilo que sois no reconhecimento deste novo tempo que possais personificar as energias da fé e no poder do vosso livre-arbítrio revigorar as energias maiores da vossa pureza e assim reencontrareis a luz daquilo que sois na vossa sabedoria visualizeis todas as energias de vossos corpos e vidas transpassados na chama verde esmeralda através da autocura e do poder da concentração amor e luz eu sou Lemuel em vós amados filhos eu com a índia vos abençoo através das energias do grande conselho kármico para que na força que determina um novo limiar da consciência humana possas atingir a força da fé na determinação do amor revigulareis as radiações que retornem na chão sagrado precipitareis as forças maiores que neste momento iluminam todos os reinos a estarem cocriando as energias maiores do amor incondicional na força daquilo que sois reverenciareis a oportunidade da vossa alma e no poder do vosso livre arbítrio atraireis as energias que personificam as irradiações máximas da vossa verdadeira fé todos os reinos encarnados tem a mesma oportunidade através do grande conselho kármico de manifestar e mudar transformar e cocriar um novo momentum que possais então ser alentos alicerces forças que trazem as energias da personificação da saúde energias máximas da vitória que determinam um novo alvorecer luz do discernimento que se iguala através da fé e energia do poder que atrai o propósito de crítico através da verdadeira reavaliação através do vosso livre arbítrio reencontrareis as energias de novos templos e na sintonia daquilo que sois personificareis o vosso momentum planetário através da luz visualizeis todo o inconsciente coletivo da humanidade transpassado na chama violeta para que todos os reinos rapidamente sustentem através de novos ideais as forças da verdadeira maestria na luz do perdão da misericórdia do amor e da força crítica da verdade que neste momento retorna na força do sagrado amor e luz eu sou com a igreja em vós a verdadeira maestria que você possa comunicar com todos os princípios de incondicional amor e perfeição e o poder o poder o poder que neste momento traz a luz brilhante da consciência agora e o que mais para que a paz possa ter agora que a paz sempre prevale na terra e que sempre seja os cidadores e os co-creatores de este novo momento para que todos os que estão aqui para ser iluminados e para ser iluminados para que todos os que estão possam sempre os que estão aqui que eu sou possam voltar agora no nome do Cristo dentro nós te abençamos e te agradecemos no nome do Cristo dentro eu sou São Germain Amados filhos visualizeis no alto vosso cabeça uma grande que se expande em uma eternidade para tirar a sétima esfera de luz todos os reinos busquem o poder e sejam a expressão do livre-arbítrio na energia da força do amor incondicional revivereis as energias da força que neste momento é a sintonia da sabedoria para que todos os reinos transcendam a compreensão humana e atinjam através da fé a força que enaltece o compromisso único com a própria alma através da chama da vossa verdade vereis que todos os reinos sustentam as energias de fé e na luz do amor incondicional potencializareis o chamado da vida para que todos os reinos ascendam através do amor ilimitado a congruência de novos poderes e das novas energias que determinam a sintonia da sabedoria através da força do santo ser crítico em ação nesse momento de transformações e escolhas que todos os reinos retornem e na chama daquilo que sois possais continuar desprofessando a energia da vossa luz amados filhos é momento de vitória a luz da páscoa traz a transcendência o poder que comida com as energias da magnitude da força do Cristo vivo onde todos reconhecem a energia do amor incondicional e na força do exemplo reverenciam a força e onipotência da própria sabedoria e na luz daquilo que sois vereis que todos os reinos neste momento reativam a força maior do amor incondicional para que através do exemplo na luz do perdão possais continuar desbrilhando a vossa essência e consciência através da vossa vitória na ascensão todos os reinos tem o potencial em manifestar e escolher em atrair e perpetuar e a energia que recria esse novo paradigma é a sintonia maior do vosso caminho que possais então continuar descraveis mais pela determinação e servir e na força que é a sintonia que espelha a gloriosidade maior do vosso poder potencializareis as sintonias de igualdade na transcendência do espírito reavivareis as energias da força motriz da vossa nova consciência e ali reencontrareis o poder da vossa verdadeira fé amados filhos é momento de urgência que possais orar pela luz pela força da sabedoria e a chama que ancora o discernimento para que todos os reinos possam elevar a consciência sabeis que o plenulo da energia diária traz a força da consolidação da ressurreição a ressurreição do medo do limite da dor da guerra e do sofrimento para que todos possam ecoar as energias maiores que se emanam através da vitória e manifestam na luz da verdade o reequilíbrio nas forças maiores da vossa maestria reatingireis as energias que ressurgem e ali reencontrareis o patamar intrínseco da vossa verdadeira chama de fé através da personificação de vossos caminhos atingireis a luz do poder do amor incondicional e na força da vossa verdade reverenciareis a onipotência de vossas próprias energias que mais uma vez retornam no sagrado demonstrando as irradiações que são exemplos vivos da força maior da verdadeira chama da iluminação nesses momentos que antecedem a páscoa de renascimento que possais silenciar e no amor introspectivo relembrar as energias que potencializam o vosso poder através da luz do amor incondicional nesse momento de paz e misericórdia que o amor compassivo através do exemplo de vosso bem amado mestre jesus possa despertar todos os seres incautos e todos aqueles que ainda dormem para que as energias do amor incondicional e da graça eterna atinjam as energias do inconsciente coletivo e assim mais seres possam sustentar através da paz a chama da verdade da vitória a cada alvorecer visualizeis a vossa frente ou pela terra na chama verde da cura dourada de uma nova consciência a transmutação e branco da paz para que todos os seres rapidamente reformulem suas energias e transcendam suas compreensões atingindo assim as irradiações que potencializam o chamamento único a vossa verdadeira fé visualizeis esposa através do amor incondicional o reino do amor eterno visualizeis o vossa frontal um clã dos verdes melhor que surgir a sala a toda a que a serice a terra verde da cura a toda a que a todos os hospitais a todas as que não tenham leito a todos os ventos de fios mentais espirituais astrais que todas as forças sejam transuntárias na luz para todos os reinos possam buscar através do amor incondicional a chama que irmana todos os reinos a redespertarem para a força da energia de uma boa nova através da luz amados filhos nesse momento de transformações escolhas que possais ouvir a canção do amor incondicional e na luz de vosso poder ressustareis as energias do vosso coração pois somente através do potencial da vossa chamatrina reencontrareis as forças que neste momento emolduram o vosso protótipo maior através do renascimento em ação que possais elevar vossas mãos para o alto neste momento em nome e no poder abenço de todos os seres reativamos as chakras das mãos para que possais abençoar e curar e no poder do vosso livre-arbítrio alicerçar as energias maiores do amor incondicional que possais colocar a vossa mão direita por vossos corações e a mão esquerda acima da vossa mão direita em nome e no poder abenço de todos os seres reativamos vossa chamatrina na presença do pai filho e espírito santo em vós para que no poder da fé da determinação de um novo caminho na luz do discernimento da sabedoria e da consciência e na pureza do amor incondicional todos os reinos transcendam a compreensão humana e atinjam através da benevolência e a força que neste momento reaviva moléculas, células e átomos a reverenciarem a onipotência maior da maestria da vitória na ascensão que na preparação desta páscoa de renascimento possais relembrar o vosso poder a vossa luz a vossa maestria e a vossa energia que assim possais continuar reatingindo as energias onipotentes através do amor e misericórdia para que todos os seres rapidamente se iluminem e atinjam através do amor incondicional a chama da cocriação de um novo tempo de mudanças e precipitações amados filhos a páscoa deste ano de 2016 é a força do refortalecimento de vossos princípios que possais então ancorar a tenacidade e o propósito da sabedoria a luz do poder e a chama do livre-arbítrio a força da vitória e o reconhecimento da vossa paz interna a chama da vossa sabedoria ancestral e a luz maior do vosso poder e no fogo da purificação da vossa alma reacendereis as energias de um novo tempo onde na maestria da vossa presença eu sou restabelecereis as irradiações máximas que determinam um novo limiar da consciência humana através da verdade e da vitória na ascensão visualizeis todo o inconsciente coletivo da humanidade transpassado no poder a chama violeta e todos os dirigentes parlamentares do Brasil berço no novo milênio transpassados no poder a chama violeta para que a luz do perdão da misericórdia e do amor compassivo reencontre as energias que fortalecem o caminho uno e nas irradiações máximas da maestria individual que potencializa a sintonia da verdadeira revelação possais continuar descomungando os preceitos maiores da vossa verdadeira fé amados filhos nesse momento de mudanças e escolhas que possais através do exemplo vivo de todos os reinos que venceram o mundo na matéria reencontrar vossos caminhos na paz plena visualizeis a vossa frente Arunachala Mount Shasta Mount Fuji e todos os vórtex de luz de vossa bem amada mãe terra para que no fortalecimento de todas as montanhas sagradas a humanidade esteja cada vez mais próxima da luz do poder crístico do poder conciso da luz da unidade que fortalece o vínculo maior do amor incondicional da chama da sabedoria que faz valer as leis maiores da harmonia da sintonia que traz a energia da força do amor e da liberdade plena onde todos os reinos deverão atingir a precipitação única do processo da verdadeira chama da revelação amados filhos agradecemos mais uma vez pelas regras realizadas e que através da luz do vosso poder possais reconhecer os alicerces maiores da vossa fé em nome de todos os seres nós neste momento os consagramos e abençoamos e que através do vosso propósito divino possais continuar atingindo as energias maiores de um novo despertar da consciência na irradiação maior da vossa iluminação retiramos neste momento o membro universal do amor no vaso pênis paz e harmonia para que no fortalecimento de vosso livre arbítrio possais revigorar as chamas da vossa fé amor e luz eu sou São Germen consagração consagração da água por Arcanjo Miguel vamos então respirar profundamente visualizar que do centro do universo tivesse um grande caudal de luz azul cobalto e azul prateada que nos envolve completamente na força da fé e da proteção e dos quatro portais do templo de Arcanjo Miguel a luz se irradia para os quatro pontos cardeais totalmente conectados com a chama azul vamos irradiar esse caudal de luz através da planta de nossos pés que se projeta para o centro da mãe terra impulsionando a força motriz da vontade divina para o sul norte leste e oeste para todos serem abençoados pela força de proteção de Arcanjo Miguel pelo poder da flamejante espada de luz azul cobalto de Arcanjo Miguel que seja seccionada toda e qualquer imperfeição purificando e renovando células pensamentos e ideais na manifestação e na concretização da perfeição e pelo poder da estrela de cinco pontas de luz azul prateada da legião de Miguel que a água que presente a água de todo o planeta terra em consonância com fogo terra ar e éter seja hoje consagrada como instrumento de cura libertação e força vital para que possamos assim cumprir as leis universais na preservação de toda a vida direcionando mente e coração na comunhão da unidade entre todos os seres de todas as nações através da onipotência e onipresença de arcanjo Miguel que a determinação da fé inabalável e ininterrupta em unicidade com os reinos interdimensionais e interplanetários e na força da luz da grande lua central impulsione a continuidade da missão que cada ser escolheu servir na terra até a vitória da ascensão e que a pomba azul prateada da paz crística da confraternização máxima da unidade seja a nossa bandeira para que possamos cumprir com a vontade divina como guerreiros de Miguel a serviço da sétima esfera de luz bem amado arcanjo Miguel bem amado mestre Lemuel pelas vossas irradiações de luz que o elemento água aqui consagrado purifique e harmonize a nós e a todo planeta terra com as bênçãos do grande conselho cármico que assim seja visualizamos então ao redor desta sala círculos de luzes azul cobalto azul prateado e azul turquesa a chama da cura do corpo emocional de toda a humanidade que se expandem e se estendem nesta casa em nossos lares no Brasil e em todo o planeta terra amém vamos irradiar amor de nossos corações ao centro de nossa mãe terra ao espírito Gaia a todos os seres elementais fogo trago aliéter a todos os reinos de luz oração de Krishna ó vós e infelizagada presença divina altíssima fonte de tua vida abençoado tira vosso sagrado nome nós os prosternamos aos vossos pés nós rendemos ação de graças nós glorificamos vossa majestosa presença no universo porque vós sois eu sou eu sou nós devolvemos o apoderoso a força e poder que foram usados por nós na imperfeita manifestação visível e invisível seja feita a vossa vontade em nós agora deixai vosso reino de luz manifestar-se constantemente a face da terra através de todo o tempo nos corações de todos que são abençoados e que estão em condições de viver esta graça ó vós altíssimo bem amado elevamos nossos corações nossa visão e nossa consciência a vós deixai fluir a substância do vosso próprio ser e fluir em cada um de nós de acordo com as nossas necessidades para seguirmos em vosso nome e não haver deficiência em vosso serviço pedimos perdão de nossas transgressões a vossa lei do amor e harmonia para nós e para todas as pessoas bem como para as forças dos reinos elementais e do reino da natureza dai-nos agora vossa misericórdia com vossa força e vosso desejo queremos perdoar de nossa parte as faltas de todos que nos magoaram desde o início e nos tempos não tememos mal algum porque estáis em volta de nós e dentro de nós não disponível amor incondicional nada que possa ferir e destruir ou roubar a beleza da vida vós sois a força e o poder no qual trilhamos o caminho da prestação de contas o pai da luz glorificar-nos o vosso próprio ser e mostrar-os toda a glória da qual no começo participamos convosco antes que o mundo fosse feito assim seja selados pela sempre na sétima chance das torres de Elohim envolvidos regulantes na atividade da chama trilha em nossos corações na força e no poder e a benção de todos os seres da tarde branca universal nós vamos e enfrentamos os dias com o passo frio de poder aos constadores da vida a vitoriosos e mestres sobre todas as substâncias e sobre todos os mundos em geral isso aceitamos como realidade em nossas vidas agora visualizemos ao redor de nossos corpos círculos de luz azul, dourado, rosa branco, verde rubi e violeta que se expandem se expandem se expandem cada vez mais envolvendo toda a humanidade bem amado pai agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos reunidos em vosso nome e servir a luz bem amados seres presentes nossos guias espirituais seres elementais da natureza irmãos serponetários membros da grande verdade branca universal que juntos no compromisso com a nossa verdade possamos potencializar as energias de um novo tempo para que se cumpra em nós a irradiação maior da perfeição pedimos bênçãos especiais ao inconsciente coletivo aos dirigentes governamentais do Brasil e a todos os seres sobre a mãe terra que rapidamente e principalmente nas energias dessa nova páscoa possamos renascer na luz através do respeito aos olhos humanos na integridade na humildade na verdade solidificando e manifestando o amor incondicional e a paz visualizemos a nossa frente na terra na chama branca da paz ao redor da sala um círculo branco de luz e ao redor de nossos corpos físicos um círculo branco na chama da harmonia do equilíbrio da ascensão vamos então respirar três vezes abrir os olhos retornando aqui lentamente e a sala então boa tarde a todos obrigada pela presença boa tarde amigo da internet novamente obrigada pela sua sintonia já estamos praticamente no final de março foi muito rápido está sendo muito rápido esse momento que realmente a gente está vivendo amanhã sexta-feira santa eu vou estar aqui compartilhando o curso milagres como foi pedido pelo mestre Jesus e pelo mestre São Germain das dez a uma o curso básico depois da uma uma e meia às três a gente faz o curso avançado para que cada um possa reencontrar o seu caminho na energia maior da luz e da fé quem já fez e quer retornar quem nunca fez e quiser estar conosco cada curso tem uma expressão simbólica de vinte reais é só vir na hora e a gente está aqui milagrando que é um verbo que não existe mas estaremos aqui manifestando milagres no sábado de aleluia no sábado dia vinte e seis é um dia muito especial às nove e meia tem a energização logo em seguida a Jane a Sloane e eu estaremos fazendo o ritual da Páscoa de Renascimento e também o ritual do Conselho Cármico porque no último dia de cada mês de março junho setembro e dezembro tem a celebração do Conselho Cármico toda a humanidade se reúne com esses seres de luz para escolher os próximos noventa dias da sua vida e vai ser nós sempre fazemos num sábado e vamos fazer também na quinta-feira que vem dia 31 mas para quem trabalha durante a semana e que tiver para estar presente quem quiser estar presente nós queimamos os papéis das pessoas com os pedidos então é às 10 da manhã logo em seguida a nossa querida Jane vai fazer a vivência da mãe Maria e o amor e a transformação à luz da cabala e depois às 15 horas a Lina Lara vai estar ministrando o clube do riso com resgate da criança interna e a retirada de implantes quer falar alguma coisa sobre hoje é purim você já fez a hoje é purim a gente já fez a meditação essa força essa demonstração de que a união de todos numa mesma consciência muda o mundo transforma tudo em luz eleva a vibração e traz muita alegria e no sábado a gente vai estar aqui reverenciando o Mestre Jesus que é uma uma versão especial e fazendo o trabalho que nós fazemos todo mês o trabalho nas bênçãos de mãe Maria e na transformação da cabala trazendo conceitos básicos da cabala que tem tudo a ver conosco tem tudo a ver com a fraternidade branca tem tudo a ver com a transformação da gente e do mundo então espero vocês no sábado se Deus quiser muito bom obrigada Jane obrigada